No mais fundo de ti, eu sei que traí, mãe. Tudo porque já não sou o retrato adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora e noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes, as palavras que te digo são duras, mãe, e o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdia as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da maldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesse as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme também. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que te adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz. Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal. Mas tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL